Pessoal aqui quem fala é o Rogério do canal Top Gamepreys Estamos aqui para mais um vídeo da série de gameplay do Silent Hill 1 pessoal Do Playstation 1, tá? Então como eu sempre falo aí, quem não é inscrito é inscrito Se inscreva no canal aí para estar ajudando Quem já é inscrito é inscrito, deixa o like, comenta os vídeos aí, compartilha Bora então pessoal Havíamos parado aqui Deixe-me relembrar, né? O que fizemos aqui, que eu não lembro Tá, peraí, vimos o vídeo, né? E agora que itens temos aqui? Tá, vamos procurar essa sala do exame Que eu não lembro onde que fica Ah tá Beleza, estamos aqui Vamos lá para o primeiro, né? Tá Vamos lá Por aqui, né? Se eu não me engano Ah, vamos para o outro lado, tá doido? Vamos lá para o primeiro andar Esse é o primeiro andar Esse é o primeiro andar, né? Vamos ver Tá Esse aqui mesmo Ah, peraí Esse é burro, hein? Essa aqui, né? Opa Temos um videozinho aí Enfim Mas alguém está bem E você é? Meu nome é Lisa Garland E o seu? Harry Mason Harry Me diga O que está acontecendo? Onde estão todos? Eu devo ter desmaiado E quando eu acordei Todos sumiram É terrível Então você também não sabe de nada Ótimo Eu não entendo nada É como uma espécie de pesadelo Sim Um pesadelo vivo Deixe-me perguntar Você não viu uma garotinha por aí? Pequena Morena Tem sete anos Uma menina de sete anos? Por quê? É sua filha? Sim Uma menina de sete anos Não posso dizer que sim Eu estive desmaiada até agora Me desculpe Está tudo bem Sabe algo sobre aquelas coisas estranhas no depósito do porão? Não Por quê? Tem alguma coisa lá? Você não sabe? Não trabalha aqui? Temos ordens explícitas Para nunca entrarmos naquele depósito Então não sei muito sobre Tô O que você disse que tem lá? Bem Droga Minha cabeça O que foi? Harry? Harry Me deixe de ajudar Harry? Ixi Foi um sonho? Está atrasado É você? Sim Dalia Gillespie Diga-me tudo o que sabe O que está havendo? Escuridão A escuridão está consumindo a cidade As forças devem superar os desejos Os sonhos infantis Eu sabia que esse dia chegaria Do que você está falando? Não estou entendendo uma palavra Acredite nos sinais de seus olhos A outra igreja desta cidade Será seu próximo destino Está fora de meu alcance Só você pode interromper Você não viu o emblema marcado pelo chão em toda a cidade? Foi isso que eu vi no pátio da escola? O que significa? É a marca de Samael Não deixe que se complete Espere Eita lasqueira Tá O que é isso aqui? Chave do antiquário Então aqui no hospital Terminou? Ficou coisa para trás Tá Mas Beleza Vamos para esse antiquário Então Dar mais uma salvada aqui Não sei o que que vem pela frente aí Então Vamos salvar Então vamos lá para o antiquário Vamos ver aqui Viver aqui Antiquário Vixe, Maria, que isso! Caramba, você está escutando aí, pessoal? Aonde é esse antiquário? Lascou. Tá, vamos dar uma explorada. Vamos ver onde conseguimos ir nessa rua. Eita, tem bicho novo aqui, hein? Parro. Eita, tem bicho novo aqui. Caramba, aí vai ficar difícil. Aonde é o antiquário? Tá, provavelmente pra cá também. Fim de estrada, né? Ah, pra lá. Essa rua aqui. Eita, aqui. Ah, imaginei que aqui não teria saída. Tô fazendo isso só pra marcar o mapa mesmo. Tá, precisando. Que musiquinha chata, rapaz. Eu não lembrava dessa música, não, hein? Ai. Ai. É uma só desse daqui hein, caramba, tá vamo lá, esse antiquário deve ser no outro mapa pessoal Ah, vai dar não, dá pra lá Será que dá pra ir por cima aqui? Só ver como é que está o meu cachorro chato viu Onde eu estou? Será que é por aqui pessoal? Eu realmente não lembro Dá uma olhada aqui pessoal Tchau 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 Tá Não é por aqui não Vamos ver se achamos Realmente não sei onde que é viu Tchau 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 É lá em cima! Opa! Oh bicho chato! Doutor! Próximo! Bar! Que musiquinha em! Ela ta perto! Aqui ó! O que que temos aqui? É aqui! Relógio! É aqui ó! Ó! O que é isso? Harry! Eita! Sibyl? Bom ver que está bem. Eu não deveria deixá-lo. Tudo está pior do que eu imaginei. É uma loucura. O que faz aqui? Pensei que fosse deixar a cidade. Estive entrando aqui e resolvi te seguir. Eu não pude sair. Todas as estradas estão bloqueadas. Não há nenhum carro trafegando. Os telefones e rádios ainda estão mudos. E quanto à minha filha? Você não a viu? Eu vi uma menina. Era a Cheryl? Eu só a vi de relance através da neblina. Fui atrás dela, mas ela sumiu. Eu não sei nada sobre sua filha, mas... E você a deixou ir? Onde foi isso? Na rodovia Bachman. Estava indo em direção ao lago. Agora não se empolgue. Ela não estava exatamente... Fugindo. Não havia lugar algum para ela ir. As estradas estão destruídas. O quê? Então a Cheryl... Ela parecia estar caminhando pelo ar. Ela disse algo sobre a escuridão estar consumindo a cidade. Besteira, sim? Tenho alguma ideia do que ela quer dizer. Escuridão consumir a cidade? Devem ser drogas. Eles vendem para os turistas. Drogas. Ainda não se sabe quem está por trás de tudo isso. Nenhuma das nossas pistas serviu. Então a investigação dissipou-se. O que o tráfico de drogas tem a ver com isso tudo? Hum... Eu não faço ideia. Mas talvez seja a escuridão da qual ela lhe falava. É o que me vem à cabeça. O que é isso? Acabei de descobrir. Talvez haja alguma coisa lá atrás. Vamos verificar. Espere! Não sabemos o que há lá atrás. É melhor eu checar primeiro. Eu sou policial. Eu devo ir. Não. Eu irei. Tudo bem. Eu te cubro daqui. Se cuide. Se algo parecer suspeito, volte rapidamente pra cá. Eita. Sibio? Sim. Você sabe sobre alguma... Bem... Como algum outro mundo. É como uma espécie de pesadelo. Do que você está falando? Ixi. Eu não tenho certeza. Vai achar que eu... Tá usando droga. Eu tento entender, mas... Depois some da minha cabeça. Está tudo escuro por lá e eu ouço sirenes à distância. Conheci a enfermeira, Lisa. E eu parecia estar lá, mas eu não estava. É tudo um borrão. Como se fosse um tipo de alucinação. Entende? Eu não faço ideia do que está falando, Harry. Ah. Eu só imaginava se... Ah, esquece. Harry. Você está cansado. É. Talvez. Tá, vamos lá verificar o que... O que temos aqui. O que é isso? Eu nunca tinha visto algo assim antes. Talvez essa seja outra igreja. Ah, o que que temos? Temos isqueiro, será? Não, não temos isqueiro. Tá, acho que não conseguimos fazer nada aqui, não. Opa. Ah, aí sim. Nem tinha visto esse machado ali, pessoal. Vamos ver como é que é o machado. A machada deve ser bem melhor, hein. Eita. O que? Eita, lasqueira. Harry? Tudo bem? Harry? Harry? Osh. Osh. Onde eu estou? Harry Lisa Então eu estou no hospital? Você teve um pesadelo Estava? Ei, você não me parece bem Como está? Está tudo bem Nada que precise se preocupar Bem, você tem certeza? Lisa Conhece uma tal de Dalia Gillespie? Ah, sim A louca senhora Gillespie Ela é bem popular por aqui Ela nunca fala com ninguém Então não sei muito sobre ela Eu ouvi dizer que a sua filha morreu queimada E desde então veio a sua loucura Bem, ela fala sobre a escuridão estar consumindo a cidade Tem alguma ideia do que ela quer dizer? A cidade consumida pela escuridão? Sim, acho que eu sei Antes da cidade virar um ponto turístico Todos os habitantes viviam isolados Eles seguiam uma religião muito estranha Com ocultismo Com ocultismo Magia negra Esse tipo de coisa Sempre que gente nova chegava O povo imaginava que fosse enviado dos deuses Portanto, coisas como essas costumavam acontecer todo o tempo Naquela época Não havia praticamente nada neste lugar O povo estava entusiasmado Havia algum motivo para isso Depois, outras pessoas vieram Então todos eles ficaram isolados Um culto A última vez que eu vi sobre isso Puxa Foi há anos atrás Os responsáveis pelo andamento da cidade tiveram mortes acidentais Dizem que foi uma maldição Me desculpe Eu já falei demais Vou me calar Estranho, né, pessoal? Eu lembro alguma coisa da história, né? Mas não lembro tudo, não E isso foi outro sonho? Aconteceu outra vez? É, pode ser Eita, onde eu estou agora? Ah Tá Não sei onde está Onde estou Mas É Beleza Pessoal, vamos ficando por aqui Continuaremos no próximo vídeo aí Espero que vocês tenham gostado da Gameplay Se gostarem Deixa o like Comenta o vídeo aí Compartilha Se não for inscrito Inscrita Se inscreva no canal aí Para estar ajudando Então até o próximo vídeo Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau